Música Tô volando, mas não pra te esquecer Não vou mais pelo salvo do seu coração Não vai te gerar, eu deixo aqui morrendo Não vou me humilhar com menos sua mão Vá embora, sonhe daqui Vá embora, esquece de mim Eu já chorei da sua percação E eu já sofri mais que um conceitão E agora que eu te esqueci Você quer voltar, mas eu vou me virar Me barrigar Vai comer na minha mão Vai provar o que eu tiver Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Não vai comer na minha mão Vai provar o que eu tiver Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé